Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Valentina Correia, a primeira participante a se apresentar a audições às cegas aí neste domingo, dia 13 de junho. Segundo dia de audições, né? A Valentina Correia com uma música bem dançante e impressionou todo mundo, viu? Olha só! Todo mundo virou, viu? Todo mundo virou. Agora é o seguinte, a Valentina deu um show e adivinha só, ficou com o Michel Teló. Valentina Correia, bem nova, mas com muito talento, muito fôlego, cantando uma música dançante. E é isso daí! Todo mundo gostou, hein? A primeira a se apresentar neste domingo, segundo dia das audições às cegas do The Voice Kids 2021. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta e a gente se vê no próximo vídeo.